E aí doutor, e aí doutora, meus alunos do aplicativo AV de bolso, RR na área, porque está chegando a hora, haja coração RR, encarar minha segunda fase em trabalho, no próximo domingo vai dar tudo certo, tem que pensar positivo, positividade sempre, energias boas, só pensa em coisas boas, você se preparou, você marcou o seu VAD, você marcou a CLT, está tudo pronto, tudo no esquema para essa reta final, e agora é só para a gente bater um papo, para a gente fazer uma revisão. Bom, eu vou rapidamente deixar para vocês, como eu sempre faço aqui, os contatos que vocês sempre pedem, então vou deixar aqui o Instagram, arroba prof.renzete, me segue lá, tem muitas dicas para vocês, até a hora final vai ter muita dica, você quer fazer parte da minha lista de transmissão também, receber tudo do direito do processo de trabalho, é só pedir para ser adicionado na lista do RR, vai lá e fala que você é meu aluno do aplicativo OB de bolso, tem o meu site também, rogerorenzete.com.br, não tem como você falar que você não me achou, e deixo sempre no meu site um presente para vocês, que é esse e-book gratuito com as súmulas, ojotas e informativos do TST, mas Renzete, a minha prova já é no próximo domingo, para que eu vou pegar esse e-book? Porque você nunca vai parar de estudar, como um grande caosídico que você será, você vai sempre estar se atualizando e você precisa ter sempre todo o material atualizadíssimo na sua mão, porque advogado não para de estudar, acredita em mim. Bom, está chegando a hora e eu quero passar inicialmente só umas indicações básicas para vocês sobre o momento da prova, e aí na sequência a gente vai fazer a nossa revisão, vou te falar o que eu preparei para essa revisão, está muito bacana. Bom, quando você receber a prova, você vai ter lá o espelho da prova, né, prova prática profissional e tal, aqui você vai ter algumas informações gerais, sempre falo que é interessante que vocês leiam, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é nesse fator aqui, no fator tempo, são 5 horas de prova, parece que é muita coisa, mas não é não, então você precisa nessas 5 horas, estar com as suas teses formadas da peça processual, já ter feitas discursivas, já localizar tudo, então toma cuidado para você não pecar na peça processual, no rascunho, já falei, não sei se você se preparou comigo, está nessa revisão comigo, ótimo, muito bem-vindo, mas não sei se você se preparou comigo para a segunda fase aqui no aplicativo, você não pode ficar fazendo rascunho porque não dá tempo, acredita, 5 horas é muito tempo, não é, não é muito tempo, então você precisa usar o rascunho para fazer as teses, para organizar o esqueleto da peça processual que é o objetivo aqui dessa revisão que eu vou fazer com vocês, tá bom? Então não confie muito aí no tempo não, porque é perigoso, então 5 horas é o seu tempo e aí tem lá as regras para quando começa, quando termina aquele papo todo, isso aqui nesse momento não nos interessa. Bom, aí tem uma tarja preta logo lá na segunda folha que diz assim, atenção, antes de iniciar a prova, verifique se todos os aparelhos eletrônicos foram acondicionados e lacrados dentro da embalagem própria, caso a qualquer momento durante a pré-realização do exame, você seja flagrado portando qualquer equipamento proibidos pelo edital, suas provas poderão ser anuladas acarretando sua eliminação do certame, então não brinca com isso, então recebeu lá o lacrezinho do celular para o relógio, né, hoje os relógios digitais também aí tem ligações, eu não quero falar marca, né, com aparelhamento com os celulares que hoje são microcomputadores, não pode, então guarda tudo e evita confusão para você não ter problemas na sua prova. A folha que você vai receber da banca é exatamente essa, então o que você precisa fazer é escrever dentro do espaçamento, tem um pessoal que começa a escrever aqui, ó, aí contestar, aí vem aqui, são, não faz isso não, você não pode ultrapassar essas linhas, tudo que tiver aqui, ó, fora da margem não vai ser observado, o examinador não vai nem olhar, então você tem que escrever dentro da linha, de preferência não ficar avançando muito, só faz assim, ó, contestação, olha aqui, ó, com três, duas linhas utilizando, faz isso, você não pode ir gastando essa linha dessa forma não, segue todo o parâmetro, padronização, por isso que os nossos, os nossos simulados, vocês já fazem sempre no estilo da banca para treinar, para evitar esse tipo de problema, tá bom? Muito bem, Renzete, ah, só um detalhe, depois da peça prática processual que a gente viu aqui, virão as questões discursivas, você não precisa necessariamente começar pela peça, você pode começar pelas questões discursivas, doutor, doutora, lembrem-se sempre do meu recado que eu falo há muito tempo, as pessoas tendem a colocar energia somente para a peça processual, não faça isso, quando você pegar a sua carteira, não vai vir lá quanto você tirou na peça processual, quanto você tirou na questão discursiva, isso não existe, então vai pelo que você acha que tem mais facilidade para começar, o que você treinou mais, se dedique sim à peça processual, é claro, mas não esqueça das questões discursivas, são quatro questões discursivas que você facilmente encontra no índice remissivo do seu VAD, da sua CLT, eu conheço muitos, muitos bons advogados hoje, que me confessam que não fizeram uma boa peça processual, alguns até por falta de tempo, mas gabaritaram as questões discursivas, não menosprezem as questões discursivas, até porque os cinco pontos da peça processual que você tirar, não te aprovo, você vai precisar complementar para fazer a pontuação com a discursiva, então se dedica a ela sempre. Então, nas questões discursivas, esse é o detalhe que eu sempre digo para vocês, indica sempre a resposta, se é a letra A ou a letra B, o examinador não vai ficar medindo esforço, se matando para tentar adivinhar o que você está falando da letra A ou da letra B, não, então coloca lá, letra A, sim, por isso e se isso, B, não, por isso e se isso, artigo tal, súmula tal, você tem que fazer essa organização, ok? O que que eu resolvi fazer nesta revisão, com toda a máxima venda que eu peço para vocês? Eu fiz o seguinte, eu parei e pensei, sempre que o aplicativo faz o convite, professor Rogério Renzete, faz lá revisão, eu costumo fazer uma revisão ampla, mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou me comprometer, eu vou me comprometer, eu, professor Rogério Renzete, acho que no próximo domingo, no seu exame, a minha opinião, vai cair uma contestação, então o que que eu vou fazer com você? Eu vou resolver uma contestação, e aí eu separei uma contestação que foi cobrada no 25º exame, ah, Renzete, já treinei essa contestação, tá bom, vamos revisar, vamos nos focar aqui em formato de peça, e sim revisar os conteúdos, porque esses conteúdos podem aparecer na sua prova, e o melhor, você vai treinar agora comigo nessa revisão aqui nesse bate-bola, como você localiza facilmente todas as teses nos seus materiais, pronto, é esse o objetivo, a gente faz uma revisão ampla, treina a estrutura da contestação, que é a minha aposta para a sua prova, e se amanhã, se amanhã não, né, se no domingo, dia que for, não sei quando você está assistindo esse vídeo, claro, aparecer uma reclamação trabalhista, um recurso ordinário, seja lá o que for, você tem, sim, base para resolver, por quê? Porque você já passou pelo curso com a gente, você já treinou, e aqui você vai só mesmo se localizar e entender um pouco mais o funcionamento e a dinâmica da prova, e o melhor do seu material e do seu melhor amigo, que é o índice remissivo, nunca esqueçam disso. Então, qual vai ser a peça? Do 25º exame de ordem, foi uma contestação bem completa, muito boa, tá? A minha atenção, eu vou repetir para vocês, não faça rascunho, vamos utilizar o rascunho que eu vou fazer aqui com você, apenas para detalhar as principais teses, os principais pontos, que como nós faremos a partir de agora. Então, primeiro passo, recebi a minha prova, vou começar pela peça processual, decidi por isso, ótimo, beleza. Sem empolgação, você vai fazer uma leitura completa, eu farei com vocês agora, da peça processual, da proposta da peça prática profissional, uma leitura. Eu sei, quando você estiver fazendo a leitura, vai te dar uma vontade louca de parar no meio da leitura e falar assim, eu sei qual é o artigo, eu sei qual é a súmula, eu lembrei, eu vou lá. Não faça isso, termina uma leitura completa, detalhada, só grifando, marcando uma coisinha ou outra, você pode fazer, sublinhando, envolvendo, beleza. Faz uma leitura completa, aí você retoma na busca do fato, fundamento e do pedido. Aí, ok, mas não de imediato, não se empolgue tanto. Então, uma leitura agora sem empolgação. Vamos juntos? Vamos lá, então. Então, na telinha, vamos começar. Peça prática profissional, eu não coloquei aqui a fonte, mas já estou falando, fui do 25º exame de ordem. Não alterei nada, para a gente poder treinar bastante. Olha lá, você foi contratado pela Floricultura, Floricultura, Flores Belas Limitada. Então, já sei que eu sou advogado da reclamada. Então, já dá vontade, eu sei, vem para mim, rapidinho. Você está no meio da prova e dá vontade de você falar assim, caramba, se eu sou advogado da Flores Belas, eu sou a reclamada, eu sou advogado da reclamada. Isso vai ser uma contestação. Ao que tudo indica, isso vai ser uma contestação. Isso vai te dar uma ânsia. Não faz isso. Conclua a leitura e depois a gente vai conversar. Vamos voltar lá. Não vou interromper mais não, prometo. Então, você foi contratado pela Floricultura, Flores Belas Limitada, que recebeu citação de uma reclamação trabalhista com pedido certo, determinado e com indicação do valor. Ó, maravilha, né? Reforma trabalhista aqui, certo, determinado e com valor correspondente. Movida em 27 de fevereiro de 2018, data ação ajuizada em 27 de fevereiro de 2018, pela ex-empregada Estela. Estela, então, é a nossa reclamante, que tramita perante o juízo da 50ª vara do trabalho de João Pessoa, Paraíba, e recebeu o número 98765. Tudo bem. Então, eu tenho aqui a vara e eu tenho o número do processo. Estela foi floricultora na empresa em questão de 25 de 10 de 2012, data da admissão. Isso você pode colocar no cantinho. A admissão a 29 de 12 de 2017, que foi a dispensa. Quer dizer, eu não sei ainda se ela foi, de forma motivada, mandada embora. Vamos ver isso daqui a pouco, mas, de certa forma, é a dispensa. E ganhava mensalmente valor correspondente a dois salários mínimos. Opa! Ganhava mensalmente salário, dois salários mínimos. Na demanda, requereu os seguintes itens. Vamos ver. Primeiro, aplicação da penalidade criminal, penalidade criminal, culminada no artigo 49 da CLT, contra os sócios da Ré, uma vez que eles haviam cometido a infração prevista no referido diploma legal. Segundo, o pagamento de adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, porque no exercício atividades era constantemente furada pelos espinhos das flores que manipulava. O que mais? O pagamento de horas extras, sempre vai ter horas extras, com adição de 50%, explicando que cumpria a extensa jornada, é a palavra-chave para localizar rápido, jornada de segunda a sexta, esse feira aí tem que ter um espacinho, segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, com intervalo de 2h para a refeição, e aos sábados, às 16h às 20h, sem intervalo. Vamos seguir. O que mais que a Estela quer? O pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, porque o valor das verbas resiliatórias somente foi acreditado na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio, concedido na forma indenizada, extrapolando o prazo legal. Afirmou ainda que foi obrigada a aderir ao desconto plano de saúde, então, desconto para o plano de saúde, tendo assinado na admissão, contra a sua vontade, um documento autorizando a subtração mensal. A sociedade empresária informou que assim que foi cientificada do aviso prévio, Estela teve uma reação violenta, opa, deu piti na Estela, gritando e dizendo-se injustiçada com a atitude do empregador. A situação chegou a tal ponto que a segurança terceirizada precisou ser chamada para conter a trabalhadora e acompanhá-la até a porta de saída. Contudo, quando deixava o portão principal, Estela começou a correr, pegou uma pedra no chão e arremessou violentamente contra o prédio da empresa, vindo a quebrar uma das vidraças, então, quebrou, dando ao patrimônio do empregador, uma das vidraças. A empresa informa que gastou 300 reais na recolocação do vidro atingido, conforme nota fiscal que exibiu, além de apresentar guia da RAIS, comprovando possuir sete empregados, os contra-cheques da autora e o documento assinado pela empregada, autorizando o desconto do plano de saúde. Ah, sobre o plano de saúde, volta aqui, ainda anexou o documento assinado em relação ao plano de saúde, autorizando o desconto do plano de saúde. Diante dessa narrativa, apresente a peça pertinente na melhor defesa dos interesses da reclamada. Bom, justifica que confirma que você está como advogado da reclamada. Observação, a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, só falar artigo tal, ou só replicar o artigo, isso não pontua no exame de ordem, vocês sabem disso. Tá bom? Muito bem. Agora sim, eu fiz uma leitura tranquila, eu fiz uma leitura detalhada, eu fiz uma leitura completa. E eu já sei no meio da leitura, de repente, até qual é a peça processual, eu já sei um bando de tese, eu gritei várias coisas, isso não pode, isso pode. E agora eu preciso, para ganhar essa questão, dessa peça, e passar nesse exame, pegar essa cavermelhinha que falta muito pouco, me posicionar o tempo inteiro como advogado da reclamada. Porque é isso que a proposta te fala. Então, tira essa vontade de favorecer a empregada Estela. Você não pode fazer isso. Você é um causídico, falta pouco para isso. Então, você, neste momento, se vista com o manto de advogado da reclamada. Então, você precisa, para você pontuar, para você avançar, vencer todas as teses elaboradas pela Estela. A visão de advogado da reclamada vai fazer você, certamente, ganhar essa peça processual, que ela é bem completa e bem interessante. Então, primeira situação aqui. Cheguei na prova, Renzete. Qual será a peça processual? Vamos imaginar que você leu, 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 e ficou na dúvida. Qual será a peça processual? Aí, você tem que fazer a linha do tempo aqui das peças, dos atos processuais. E o que vocês sabem, certamente? Você sabe que o primeiro relato tem até na própria proposta da prova é a petição inicial. Então, a petição inicial, onde a reclamante está falando de tudo que aconteceu na empresa, é o primeiro relato. Então, por essa linha do tempo, depois da petição inicial, vem a resposta. Vem a resposta ou, para quem prefere, defesa do réu, do reclamado. E aí, quando a gente fala em resposta, a gente pensa e a gente treinou muito nas aulas na contestação. Pronto. Eu consegui identificar a peça processual. E esse exame foi fantástico. Você vai entender já já por quê, porque ele é bem dinâmico. Você identificou. Você vai fazer uma contestação. É essa a peça processual. Mas, Jensete, não adianta só localizar a peça. Eu preciso localizar o fundamento da peça processual. Isso não pontua? Claro que isso pontua. Ah, eu não lembro. Então, você vai no índice remissivo e vai em defesa do reclamado, vai em contestação, busque no índice remissivo e você vai ser direcionado para o artigo 847 da CLT. Então, você achou que vai ser uma contestação com fundamento no artigo 847 da nossa CLT. E aí, diz lá o artigo 847. Não havendo acordo, reclamado terá 20 minutos para aduzir defesa. Essa defesa aqui é a contestação que a gente está falando. Após a leitura da reclamação, quando não for dispensada por ambas as partes. perfeito, está aí. Então, já estou no meu esqueminha, mesmo que automático, no meu esquema, já localizei a peça processual e também já sei fundamentar. Pronto. Se eu já venci essa etapa, eu vou, então, esquematizar. Primeiro, sei qual é a peça. O meu segundo passo vai ser o endereçamento. O endereçamento. Eu vou endereçar a minha defesa, a minha contestação, para onde? Eu tenho essa informação na proposta da prova? Tenho. Eu não posso inventar dados. Se você inventar dados, você está seriamente se candidatando para ser eliminado. Para a sua prova não ser corrigida. Não pode. Você não pode criar. Você não pode inventar dados. Não pode. Não pode. Então, tem que ter o endereçamento. Nós temos lá. 50ª vara do trabalho de João Pessoa. Está lá. Bom, então, vai ficar assim, no nosso esqueminha aqui. Perdão. Só para facilitar. Então, eu vou usar o rascunho exatamente para isso. Para eu colocar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o endereçamento. vai ser o primeiro passo. Vou endereçar para onde? Não vou inventar. Eu tenho essa informação. 50ª vara do trabalho. Aí escreve, tá? Vara do trabalho. Estou só aqui, mesmo resumindo. De João Pessoa. Renzete, manda. Eu não sei qual é o estado. Eu não sei que é João Pessoa barra PB, por exemplo. Eu não saberia. Só vem na minha prova João Pessoa. Às vezes o aluno tem muito essa dúvida. Só veio João Pessoa. Só veio Recife. Eu não sei o que é Recife barra Pernambuco. Só veio Salvador. Eu não sei o que é Salvador barra Bahia. Veio só Salvador. O que eu faço? Coloca só o Salvador. Coloca só o Recife. Não coloca o complemento. Se você não sabe, não coloca. Porque você não pode ficar inventando dados. Não faça isso. De forma alguma. Mas, se a banca trouxe, como foi o caso aqui, você vai lá e coloca. Então, só traga essa informação se ela vier na proposta. Só pena de você zerar a sua peça, até por uma identificação. Igual quando o pessoal faz lá Recurso, por exemplo, e não sabe qual é o TRT respectivo. Ah, Renzete, não sei que o TRT do Rio de Janeiro é a primeira região. Eu não sei que o de São Paulo, capital, é a segunda região. Eu não sei que o de Minas é a terceira região. Eu não sei que a Bahia é a quinta região. Eu não sei que... Não sei. O que eu faço? Bom, você tem o seu material do seu lado. Lá na CLT, no artigo 674, você vai ter a apresentação das 24 regiões. Está lá. Mas, se não sabe, não arrisca. Nós temos lá as 24 regiões, mas se você não sabe, não arrisca. Coloca pontinho, pontinho, pontinho da região. Tá bom? Não vai ficar inventando moda. Não faça isso. Não fique inventando muita moda, não, porque isso não dá certo. Bom, o segundo passo, vamos voltar lá, é o número do processo. Então, o segundo passo vai ser o número do processo. Eu tenho esse dado na proposta? Volta lá, na sua. Tem, tem. Número do processo, 98, 7,65. Não inventa número, barra alguma coisa. Não inventa, eu estou copiando o que a proposta me trouxe. É o número do processo. O meu terceiro passo vai ser o quê? Terceiro passo, identificar... Identificar o reclamado, identificar o reclamado, mais a qualificação. Identificar o reclamado, mais a qualificação. Diga sempre, né? Ganhe tempo, ganhe espaço, seja técnico. Já qualificado nos autos, em epígrafe. Acabou. Flor e cultura, flores belas, já qualificado nos autos do processo, em epígrafe. Vem, vem o quê? Vem propor? Vai propor nada. É contestação? Então, oferecer, né? Vem oferecer. Vai sempre nos verbos corretos que a gente já treinou. Então, vamos voltar lá. Flor e cultura, flores belas, limitada. Já qualificado nos autos, em epígrafe. Vem, a presença de vossa excelência, por seu advogado. Aí, bota em parênteses. Procuração, anexo. Oferecer. Você não vem propor. Quem propõe é reclamação trabalhista. Você vem oferecer. Oferecer. Oferecer o quê? Vamos voltar lá. Aí sim. Agora, o nome da peça. O nome da peça. Mais o fundamento. O nome da peça. Mais o fundamento. Qual é a peça? Contestação. Mais artigo 847 CLT. Contestação. Mais artigo 847 da CLT. Tá lá. Meu quinto passo vai ser... Em relação à reclamante. A Estela, né? Mais... A sua qualificação. Tá lá. Estela. Estela. Está lá. Reclamante mais a qualificação. Reclamante aí. Que é a Estela. Pronto. Beleza? Esse aqui, eu fiz agora o básico do básico. O arroz com feijão muito bem feito. É o que nós temos aqui. O arroz com feijão muito bem feito. E agora? Agora eu vou começar a então analisar as teses. É isso. Vamos lembrar então quais são as teses que podem vir em uma contestação. Contestação. Primeira coisa. Quais são as teses que podem vir em uma contestação? Vamos lembrar lá. Vou colocar aqui para vocês num cantinho. Pode vir em uma contestação. Né? E aí pode vir. Não falei que vai sempre vir. Tem uma diferença aqui bem sutil, né? Pois eu até comento porque eu estou falando isso. Preliminares. 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 Prejudiciais. Preliminares. Prejudiciais. Essa é a estrutura. O mérito. Perdão. Reconvenção. Se for o caso. Reconvenção. Pedido de justiça gratuita. Para você atacar o que for. Honorários. Estamos pós-reforma trabalhista. Então está aqui. Repito. Preliminares. Prejudiciais. Mérito. Reconvenção. Justiça gratuita. Honorários. Sempre tem Renzete? Não. Não é sempre tem. Pode ser que tenha. Pode ser que não tenha. Mas tem que conhecer. Uma vez. No exame. O aluno falou. Ah professor. Não sei se foi muito bem. Não. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma preliminar. Aí eu perguntei. Você localizou alguma preliminar? Não. Não localizei nenhuma preliminar. Se você não localizou nenhuma preliminar. Como é que você está afirmando que você não foi bem? É porque não tinha preliminar. Acabou. Pode ser que a banca coloque. Pode ser que a banca não coloque uma preliminar. Nenhum problema. Não. Não tinha. Acabou. Resolvido. Né? Então eu não tenho que ficar sofrendo com isso. Pode ser que tenha. Pode ser que não tenha. Muito bem. Como eu acharia na prova a proposta de uma preliminar? Primeira coisa. Você sabe qual é o dispositivo que traz as preliminares? Sabe. Porque você estudou com a gente. Você localiza facilmente o artigo 337 do Código de Processo Civil. É o primeiro passo. Então você vai no 337 do Código de Processo Civil. Que você vai encontrar lá as preliminares. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso ajuda bastante. Aqui. Então o 337 diz lá. Olha lá. Incumbe ao réu antes. Por isso que é preliminar. De discutir o mérito ou alegar. Inexistência, unidade de citação, incompetência, absoluto e relativa. Incorrecendo o valor da causa. E está lá. Várias preliminares para vocês. Litipendência, coisa julgada, conexão, falta de calção. Enfim. Várias preliminares. Então você olhando. Aí você volta lá. Você olhando a proposta da prova. O que te chama a atenção? O que me chamaria a atenção é a aplicabilidade da penalidade criminal. criminal. É muito. Eu vou voltar lá na proposta da prova com você. Só voltar aqui sem você estar por perto. Porque isso não vai dar a gente de dados de cabeça. Só falar dados de cabeça. Porque vai ver na tela passar. Então, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui, ó. Isso que me chamaria a atenção. Aplicabilidade da penalidade criminal combinada no artigo 49 da CLT contra os sócios da Ré, uma vez que eles haviam cometido a infração prevista no referido diploma legal. Então, fala em uma aplicabilidade criminal. Está muito nítido isso, como ela está pedindo. Aí, o que você vai parar e pensar? Ora, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar crimes? Não. Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar crimes. Logo, isso se enquadra no artigo 337, Código de Processo Civil. Ah, não sei. Não sei se se enquadra uma preliminar. Ah, não sei. Então, vamos lá. A gente volta aqui, ó. Vamos lá de novo no 337. Vem cá, meu filho. Está aqui você, ó. Olha lá o 337. Vamos lá. Olha aí o 337, então, de novo. Diz lá, incube ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Aqui está, ó. Artigo 337, inciso 2 do Código de Processo Civil. Incompetência absoluta. Incompetência absoluta de respeito à incompetência material, de respeito à matéria. Se não achar, vai no índice remissivo, que vai te direcionar para o artigo 114 da Constituição Federal e para a súmula 62 do STJ, que fala também da competência material da Justiça do Trabalho. Então, se vai para o 114 da Constituição, você chegaria lá também, ou pela súmula 62 do STJ. Agora, se fala em aplicabilidade penal, você lembra rápido. Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar crime. Não tem. Não tem. Não tem, não. Não inventa. Então, vamos voltar lá no nosso esqueminha aqui. Deixa eu voltar no nosso esqueminha. A gente está usando o rascunho para esquematizar. Foi o nosso combinado, não foi? Foi. Então, vamos esquematizar aqui, ó. O outro ponto seria... Opa! Aqui, ó. O outro ponto seria... Vou chamar de 7, né? Acho que é o 7 agora. 6 ou 7, agora eu me perdi. Mas, enfim. O outro ponto seria, então... Cadê? Esquematizando. Então, ponto 6, na verdade, né? O sexto ponto aqui seria... Deixa eu apagar aqui, só para não ficar errado no seu esquema. O ponto 6 seria... A preliminar... De incompetência... Preliminar... De incompetência... O rascunho estiver assim, você acerta a peça todinha. Da justiça do trabalho. Vou colocar da JT, você coloca a justiça do trabalho. Aí, você iria facilmente chegar pelo índice remissivo no artigo 114 da Constituição Federal. E na súmula, vou colocar aqui, 62 do STJ. Está lá. Está lá. Incompetência do seu trabalho em relação a crimes. Agora, você precisa lembrar que se é preliminar que você está pedindo, não baixe só o artigo 337, como você viu. Se é preliminar, você vai ter que olhar para o artigo 485 da CLT. Você tem que saber, você tem que olhar lá para o 485 e saber se você pede com a preliminar extinção sem resolução de mérito ou extinção com resolução de mérito. Neste caso aqui, você pede extinção sem resolução de mérito. De todo o processo? Não. Não é de todo o processo. Só quanto a essa tese. Qual é a tese? Preliminar de incompetência material da justiça do trabalho, porque não tem competência apreciar crimes. É isso. Então, só peço a extinção de todo o processo quando ele estiver todo comprometido. Aqui, sim. Aqui, não. Aqui, a incompetência só da JT em relação ao julgamento de crime. Justiça do trabalho não tem competência criminal. Então, pede lá a extinção do processo sem resolução de mérito. Aí, aqui, só por desencargo, pode ser que muita gente pergunte, né? Ah, mas e se fosse uma outra hipótese do 337? Deixa eu só colocar uma coisa interessante para você. Vamos voltar no 337 do Código de Processo Civil para falar dessas preliminares. Cuidado aqui, em especial, tá, gente? No inciso 10, convenção de arbitragem. Cuidado aqui, só para você ler que não caberia mesmo. Essa arbitragem aqui, ela não seria possível. Por quê? Porque a proposta me fala que a Estela, que a Rzinha, que é reclamante, ela ganhava dois salários mínimos. Eu tenho essa informação na proposta, tá? E não duas vezes o teto, o limite do regime geral da Previdência Social, que se aplicaria aí para a hipótese de arbitragem previsto aí com a reforma trabalhista. Então, não caberia pensar em arbitragem, que você tem informação que a Estela ganhava dois salários mínimos e a arbitragem aqui é para duas vezes o teto, o limite máximo do regime geral da Previdência Social. Só para não confundir mesmo, tá? Depois dos preliminares, vem o quê? As prejudiciais. Vamos fazer o seguinte? Vamos cortar aqui esse vídeo, vamos dar um break. Respira, volta para o bloco dois, para a gente seguir então na nossa revisão final para a sua prova que está se aproximando. Estou te esperando, pega uma água, come alguma coisa, num clique de mouse e já vem comigo para a gente encarar agora as prejudiciais. Até já!